Cês viram a declaração do Primo Rico hoje? Tiago Nigro, coach de finanças, afirmou em um vídeo que uma pessoa que ganha R$1.720 por mês gasta apenas R$300 com o mercado. Mano, é por isso que eu tenho ódio de rico, mano. Gasta R$300 com o que? Só a granola que a Mayra Card faz ele comer todo dia já deve dar mais de R$300, já. Só o chazinho de quinoa que ele tem que fazer todo dia, acabou o dinheiro, pô. Acabou, mano. Ó a continha dele, ó a continha dele. Mês, quatro semanas, 28 dias. Olha lá, todo mês é fevereiro aqui, né? Ganhos, R$61,42 por dia, R$1.720 por mês. Moradia, R$1.000 por mês. Agora, moradia, já tá contando água e luz? Que aluguel é esse, mano? Tá barato essa porra aqui, né? Mercado, R$300 por mês. Utilidades, o que é utilidades? É tudo o resto? Tipo assim, ah, se você precisar comprar alguma coisa pra casa, se você precisar, é... Se você precisar consertar alguma coisa, se você precisar comprar uma roupa, tudo é utilidade. Tudo, todo mundo inteiro. Você precisar tirar um lazer. Sobrou R$270 por mês. Pô, vai tomar no cu, irmão. Papo reto. Vai tomar no cu do Tiago Nigro, mano. Que porra de conta é essa? O ser humano trabalha, 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 não tem direito a um lazer. Gasta R$300 no mercado pra sustentar uma família. Pô, a visão desses, mano, é absurda, mano. Pô, esses caras precisavam tomar um socão bem dado na cara pra aprender que é vida real, mano. Que isso? Vamos ver o pronunciamento do Primo Rico nos stories. Sobre o fato dele ter falado que com R$300 dá pra fazer um mercado hoje em dia. Obrigado, turma de Balneário. Ele faz palestra junto com a Maíra Card agora? Que isso, mano? Vamos fazer dinheiro e comer quinoa. Que isso? O que tem a ver, mano? Fique rico e emagreça. Ah, e obrigado, Maíra Card. Nossa primeira palestra junto. Maçã. Pra mostrar que eles comeram o fruto do pecado. O fruto proibido. Ou seja, teve traição, sim. O pai é a porra de um gênio, pô. Tá viralizando um vídeo de 2019. Ah, por isso que eu não achei esse vídeo, mano. Eu deixei o print aqui embaixo, né? Tá viralizando em todo canto, todas as páginas estão compartilhando isso. Tá todo mundo querendo dar opinião sobre isso. Ah, vamos dar opinião. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco quando? Acabei de fazer uma palestra. Tô organizando aqui. Já venho falar com vocês. Você quer que eu pague o seu supermercado durante um ano? Que isso? Que isso, sugar daddy? É um sugar daddy? Que isso, pô? Presta atenção nos próximos stories. Que você é muito importante. Os próximos stories. Tem mais dois, pô. Tem mais dois. Não é como tiveres vários. Toda hora tá jogando o próximo stories e não tem muita coisa. Antes pelo momento. Os prints meus, né? Que tão rodando por aí. Ah, o vídeo aí. O que eu faria se eu tivesse começado do zero, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como tudo que eu falo agora vira língu. Isso vai parar em todo canto. Eu acredito que seja até uma ótima oportunidade de falar sobre esse assunto. Acho que foi bom trazer isso no palco. Tá. Ele não vai falar, né? Tem mais meia stories. Tá. Primeiro de tudo, o vídeo que o pessoal tá colocando print pra internet é de 2019. Tá, mas em 2019 não dá pra fazer mercado com 300 reais também, ô Primo Rico. Não é uma desculpa. Não é como se em 2019 dava pra fazer o nosso mercado ano. Não tô vendo ninguém falando sobre isso. Ah. Era um contexto completamente diferente. Ah. Inclusive, de lá pra cá, a gente já teve mais de 25% de inflação. 25% de inflação. Ah, então... Então, 380 reais dá pra fazer, né? Segundo o IPCA. Tá. Isso na média, se você for pensar, porque outros produtos subiram mais de 100%. Ah. Ficaram 100% mais caros os produtos. Em segundo lugar, tem três coisas que as pessoas estão batendo aqui. Eu vou falar sobre cada uma delas. Tá bom. Você tem mais 15 segundos, mas tá bom. Tá. Primeiro, era sobre eu ganhar 1.720 reais, tá? Eu fui garçom na minha vida. Eu trabalhei muito... Ah, era dele esse salário? É um exemplo dele? Eu tenho como garçom e eu já ganhei mais de 1.720 reais. Eu usei como cálculo médio isso. Mas também já ganhei menos do que isso. Então, eu não vou discutir sobre isso. Eu fui garçom. Que isso, mano? Que isso? Ele tá se pronunciando agora, faz 5 minutos, esses stories? Aumentou 25%. Foda-se, né? Foda-se. Pô, cadê? Quero mais. Quero mais, primo. Bosta stories aí. Cadê o resto? Cadê? Como que é o nome do vídeo que ele falou? O que eu faria se tivesse começado zero? Prendia dinheiro pro seu pai, né? É o que você fez no começo mesmo. Como eu me tornaria milionário em 6 meses se eu começasse de novo? Ah, pronto. Essa foi uma pergunta que eu recebi um dia desses aí. Eu fiquei muito reflexivo, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão. De um passo a passo do que eu faria para chegar nesse número, que eu acredito que é bem factível. Ah, aí. Vocês estão prontos? Pega o caderninho, galera. Anota aí. Então, vamos para o vídeo de hoje e eu vou te mostrar o que eu faria. Que isso? Que louco é essa? Parece louco de café, mano. Antes de mais nada, primos e primas, gostaria de pedir para você... Tá falando com mulher? Tá falando com mulher? O Maíra, taxa. Taxa aqui, ó. Tá falando com mulher. Gente casada, eu não converso com mulher, não. Clicar nesse botão aqui embaixo do gostei, ok? Afinal de contas, vou te mostrar... Zero dislike? Tem zero dislike os vídeos dele? Agora tem um. Como eu faria para chegar nesse número aqui que é tão mágico, tão místico em seis meses. Tem gente que às vezes passa a vida inteira e nunca consegue. E eu vou te mostrar como eu faria para chegar nesse número em seis meses. Então, clica nesse botão, é muito importante para mim, de verdade. Vamos começar o vídeo. Primeiro, um disclaimer. Isso daqui não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, que necessariamente vai funcionar para você e que é só você copiar. Não adianta... É, tem que gastar 300 reais de mercado, tem que pagar todas as contas possíveis da sua vida com mil reais. Agora, um detalhe importante é que não tem cartão de crédito nas contas do Primo Rico, né? Pô, o cara nunca comprou nada. Não tem um móvel, não tem nada para comprar. Então você fala, ah, mas a minha vida é assim. Ah, mas eu não sei o que lá. Não. Isso daqui é o que eu faria e pronto. É o que eu faria. Para mim. Só para deixar mega claro isso. Mil reais é só aluguel? Não. Tem que estar contando água e luz, pô. Senão não tem. 150 é para... O que é? Funcionalidades, é isso? 150 é água e luz? Porra. Morando na mansão? Pô, não é 150 nem aqui em casa, pô. E olha que eu fico em casa três horas por dia. Isso daqui não é uma promessa de enriquecimento fácil para ninguém. E antes de começar, eu lembro que eu perguntei para o Flávio Augusto, um grande amigo. Foda-se o Flávio Augusto. Fio, cadê suas contas? E eu ainda estudava mandarim, fazia uma cacetada de coisa. Então, dito isso, eu consigo dizer que é possível você trabalhar como barman e garçom durante sete dias da semana, tá? Porque você... Ah, chegou. Chegou na parte que ele é barman. Ele vai ser o barman e ele estudou mandarim. Peguei ali de relance isso aí. Tem demanda para isso e é algo que te cansa muito, mas é possível e fazível. Aí, ó. Começa já o fato, anota aí. Primeira lição. Trabalhe sete dias na semana. Folga é coisa de esquerdista e esquerdista não é rico. Anota aí, por favor. Durante alguns períodos da sua vida. Então... Sete dias PJ, hein? Sete dias sem contrato, sem nada assinado, dinheiro limpo, sem CLT, sem dinheiro, sem férias, sem nada, tá? Eu começaria assim. Porque você não precisa ter um background para começar a fazer isso. Você só precisa entrar na internet, procurar agências de barman, agências de bartender, de garçom, começar a mandar seu currículo e, de fato, você nem precisa ter muita coisa no seu currículo e eles vão começar... É, não pode ter Parkinson, né? Se não ser demitido. ...te mandar uma série de oportunidades. No começo, talvez seja difícil, demore um pouquinho, mas depois que você fizer o primeiro trabalho, cara, eles vão te chamar muito porque a rotatividade é muito grande. E para mim, nunca teve problema nenhum fazer isso daqui. Até quando as pessoas tiravam onda da minha cara porque eles estavam curtindo no final de semana e eu estava trabalhando de barman ou de garçom, eu não estava nem aí. Eu estava construindo o meu futuro e pensando... Ah, é isso, né? Esse dia ele estava assim... Ah, mano, sou garçom, mas um dia eu vou ser o primo rico da minha família, né? No que eu iria me tornar? Eu estava cagando para esse tipo de coisa. Eu seria barman e garçom. Vamos imaginar que o mês tem 28 dias, tá? Chegamos, chegamos, chegamos. Tem um pouco mais, mas vamos imaginar que ele tem... Calma aí, eu não quero tampar, eu não quero tampar essa beldade, não. Vou ter que trocar minha câmera de lugar de novo. Vou aqui, ó, que se eu for lá em cima eu vou tampar a cabeça, a cabeça grande, imensa do primo rico. 28 dias, que são 4 semanas exatamente. Se eu conseguir ganhar por dia exatamente R$61,42... Olha aí, olha aí. O que, na verdade, relativamente pouco, porque eu lembro que quando eu trabalhava como barman, já cheguei a ganhar R$100, já cheguei a ganhar R$180. E o transporte? Incluso ou não? Por evento que eu trabalhava e esse nem era o meu trabalho principal. Eu teria demanda para trabalhar todos os dias e às vezes até mais de uma vez. O quê? Ele está aí explicando que o ideal é você ter um trabalho principal e ainda pegar um frilo de garçom sete dias na semana. Eu não posso falar nada, né? Eu tenho um trabalho facês aberto dessa live aqui todo dia, fiquei editando até de madrugada, estou fudido a cabeça igualzinho esse otário. E ele está rico, né? Eu fudido. Tá, então daria para ganhar muito mais do que isso. Mas na minha conta aqui para quem está começando, eu vou assumir que você vai ganhar uma média de R$61,42 por dia que dá R$1.720 por mês. Pessoal, para quem quiser ganhar mais do que R$61,42 por dia, né? Se você quiser investir no seu processo, tem outra opção além de ser garçom, tá? Que é faça vídeos do Raluca. Eu não estou nem contando caixinha, gratificação e que às vezes você ganha muito, ainda mais quando você atende as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é muito maluco. Às vezes vêm umas pessoas e olha garoto, você está se esforçando a botar uma nota de 100 assim no meu bolso. Ô, primo rico. Ô, primo rico. Pô, cara. Eu não queria ser o cara que te dá esse papo, mano. Eu não queria ser o cara que explica para você que o senhor queria comer teu cu no fim da noite, pô. Ô, primo rico. Tem algum velho rico aí? Acho que eu entendi de onde você ficou milionário, hein, primo rico. Algum velho rico está querendo comer teu boga, mano. Caralho, cara. Tinha gente que às vezes queria fazer isso daqui para te subornar e que a gente faz daqui realmente pela gratificação. E a recomendação prática é não aceite suborno. Te digo que isso daqui não vale a pena. Então, ok. Mas vale uma mansão de 15 milhão que o primo rico tinha, né? Eu ganharia 1.720 reais por mês. Tá? Ok. E aí no meu exemplo aqui eu viveria num aluguel de mil reais na Zona Leste. Eu e o Kaique achamos vários aluguéis. É, mas não paga água e luz aqui? Olha lá que casão que vai morar em três martelados num linguiça quebra essa pia aqui. Zona Leste por menos de mil reais. Pode morar num quarto aqui, ó. Reais, né? E a gente viveria ali. Eu viveria ali por um tempo. Mil reais. Quem é o Kaique? Ah, deve ser algum funcionário dele. De aluguel. Tá? Então aqui já sobrou 720 reais do que eu ganho no mês. Ah. Agora eu preciso comer, né? Eu preciso comer. Então eu teria o custo de supermercado que seria de mais ou menos 300 reais. Pô, cara. Ô, meu amigo. Priminho. Priminho. Nada faz sentido até agora, meu brother. Eu deixaria 150 reais pra utilidades. Você vai explicar? Então, sei lá. Qualquer coisinha que eu precisar ou quiser são coisas que acabam aparecendo no... Ali, ó. Aí, ó. Utilidade é coisa que vai aparecendo na vida. Não tem água e luz. Não tem internet. Não tem nada. Não tem cartão de crédito. Tem nada nessa conta. Não é nem o fato de que com 300 reais você come mal. Não tem nada. No dia a dia. E no final das contas sobraria 270 reais. Caralho, o Primo Rico nunca pagou a conta numa casa, mano. Cara, ele achou que era de bom tom ele falar assim, não, pesquisa o preço do aluguel e show. Calma aí, Primo Rico. Nunca pagou uma conta de casa, mano? Nunca seus funcionários te avisou? Pô, então, a água deu tanto, tá? A luz. Pô, você não faz nem seu imposto de renda? Sabe nem quem tá pagando, porra? Você não tem gasto com cartão de crédito se você trabalhar 7 dias por semana. Tem que pagar o Uber, né? Que você gastou pra ir trabalhar porque de ônibus você chega atrasado. Tem 3 empregos, pô? Esse seria o dinheiro que sobraria. Agora, como que eu faria pra transformar esse dinheiro em 1 milhão? Porque eu já falei de trabalhar o mês inteiro aqui, mas ainda estamos um pouco longe de chegar no milhão, né? E falando um pouco sobre trabalhar com barma e garçom, você tem algumas coisas aqui. Primeiro, geralmente, você come no lugar, então você acaba economizando muito. Ah, aí, ó. Aí, ó. 300 reais de comida porque tem que comprar só as quinoa que a Mayra Card mandou ele comer, pô. Almoçar e jantar ele come no restaurante. É, e outra coisa é o transporte. O transporte, geralmente, as empresas acabam pagando muitas vezes pra pessoa ir trabalhar. Olha aí, até parece que tem transporte pra quem é PJ fodido qualquer aí, tá? Vai nessa, primo rico, vai nessa. Não arruma um trampo CLT, não, pra ver se vão te pagar direito, vai. Ou elas acabam embutindo no paga. A gente chamava de paga esse dinheiro que a gente recebia, né? Quanto que é o paga hoje? E o paga era isso. E aí, meu Deus do céu. Beleza, sobrou 270 reais. O que que eu faço com isso? Vamos lá. Aprecindada importante. O que que é renda? Mano, ele não falou da água e luz até agora, na internet. Pô, se o cara não pagou a internet não tem como ver esse vídeo. Por isso que tá todo mundo pobre. Caralho, cara. Agora eu entendi a linha da miséria. Não sobrou dinheiro pros caras pagarem a internet? Como que vai ver esse vídeo pra ficar rico? Renda é salário mais conhecimento. Então eu consideraria que a paga... Mas agora, como um bom arrombado que sou, eu consigo, mesmo após pagar minhas contas, sobrar 270 reais do meu salário. Eu vou ver se daqui 6 meses eu vou estar milionário. Eu vou ouvir o que você vai falar. O salário é esse meu trabalho remunerado aqui. É o que eu tô ganhando por mês aqui ou por trabalho. É o paga. O conhecimento é o que eu preciso pra poder alavancar o que eu estou fazendo e ganhando dinheiro. Você não vai mandar eu estudar não, né? Você não vai mandar eu me matricular em faculdade não, né? Eu iria pegar esse dinheiro e eu iria comprar vários livros sobre finanças. Especialmente em Cebos, porque muitas vezes em Cebos você compra livros... Ah, Pro. Compra lá Pai Rico, Pai Pobre, Ah, Sutil Arte Legal, foda-se e pronto. Você vai ficar milionário. Livro já é uma coisa muito barata. E livro usado, então, e antigo, às vezes é muito mais barato. Você vai achar coisas por menos de 10 reais e pode mudar uma vida. Então eu pegaria esse 270 reais e gastaria o máximo que eu pudesse e que eu pudesse não só comprar, mas que eu pudesse comprar e ler em livros de finanças. Então eu iria ler livros de finanças, mesclar um pouquinho com empreendedorismo e como eu iria ter muito tempo livre durante a semana, eu iria ler provavelmente entre um e dois livros por semana. Cara, que hora? O cara acabou de me falar que trabalha num lugar, fazia frio de sete dias trabalhando de garçom. Que hora que sobra muito tempo? Que isso, cara? Sobra muito tempo? Não precisaria gastar no Cebo se baixasse o torre de pai rico, pai pobre, mas o cara não paga internet. Olha aí, olha aí, olha aí. Semana, provavelmente um, um e meio, mas às vezes dois livros por semana. E aqui eu ia acelerar muito o meu grau de conhecimento. Ah, é isso, mano. Seis meses lendo livro, tá milionário. Só que o que eu iria começar a fazer é brigar para conseguir um estágio gratuito trabalhando para alguém que fosse muito importante no cenário de finanças. Por exemplo... Ah, pronto. Deve ter uns uns 35 caras importantes no cenário de finanças do Brasil, tá ligado? Aí agora, todo mundo, quantas pessoas viram esse vídeo? 3 milhões e 300 mil pessoas viram esse vídeo. E aí simplesmente tá todas lá até hoje mandando e-mail tentando ser estagiária de um cara da finança. Por exemplo... Eu, Thiago, eu toparia trabalhar um tempo para o Warren Buffett se enganar... Ah, eu não sei. Eu não sei se eu toparia trocar a minha vida de garçom uns dias por semana para ser estagiário de um multibilionário. Eu não sei. É nada. Porque, cara, o cenário é entre aspas, né? Porque ele não me paga financeiramente. Ele me paga com conhecimento milenar que ele adquiriu ao longo do tempo. Isso daí vale muito dinheiro. Eu sei que isso aqui não é a realidade de muita gente. Muitas pessoas nem poderiam passar por esse trajeto que eu estou falando aqui. Pô, trabalhar de graça... Tem gente que não, que tem que trabalhar porque precisa sobreviver. Mas se você não fizer parte desse grupo, isso daqui pode te ajudar a ganhar muito dinheiro. Se o seu pai tiver muito dinheiro e você puder ser um escravinho de um bilionário de graça por muito tempo, você pode até largar a sua vida de garçom. Mano, a parte do garçom não serviu para nada. Assim, trabalha, faz isso, paga a conta, junta, não sei o quê, depois você joga tudo isso fora, se demite e vai trabalhar de graça para um bilionário para ver se você consegue alguma coisa dele. Ele está falando sobre ter um emprego físico, ter uma empresa de garçom sete dias por semana, ler dois livros por semana e arrumar um estágio gratuito. Tudo ao mesmo tempo. Sim, é isso. Então, eu procuraria alguém muito icônico para oferecer meu trabalho. Eu começaria de cima. Eu iria atrás de pessoas como grandes gestores, iria falar com Luiz Alves, Luiz Barsi. Olha aí, cara, a pessoa mais rica que eu conheço, Pô, Primo Rico, se você estiver dando o ego search aí de você e um dia cair no corte desse vídeo aqui, a pessoa mais rica que eu conheço é sua ex-esposa. Então, eu vou ver se ela me arruma um estágio. Eu ia falar com João Braga, Benchmol, eu ia falar com, meu, muita gente, eu ia começar de cima, ia começar a ligar para muita gente. Às vezes, eu ia até ligar para mim, ia até ligar para o primo aqui para começar a trabalhar com o primo e aprender um pouco mais. Pô, né? O cara fez esse vídeo, a secretária do Primo Rico tá maluco, porra, não para de tocar o telefone no escritório aqui agora, mano. Todo dia, o cara ligando lá, queria um estágio, queria um estágio, queria um estágio. Mas o cara não paga telefone. Puta, papo reto. Tudo isso para divulgar vaga de estágio. É nesse vídeo que o primo rico ficou rico, porque o quanto de gente trabalhando de graça para ele depois disso, nunca mais gastou um real com mão de obra. É verdade, mano, é verdade. Ele incentivou as pessoas a trabalhar de graça para ele, né? Então, ele ia trabalhar com as suas pessoas por quê? Porque os livros iriam me dar a teoria, mas eu não teria dinheiro para investir, eu precisaria aprender a prática, então eu precisaria conviver com alguém que é skin the game e que faz o que fala. Tá, e com que dinheiro você vai investir se você topou trabalhar de graça? Eu precisaria pegar essa prática e paralelamente, eu iria começar a gravar vídeos para a internet. Porra, cara. Porra, o cara me ensinou, filho da puta, a ser garçom, trabalhar sem direitos humanos, não pagar as contas, ensinou a ficar chupando o pau de um bilionário até arrumar um estágio e depois, aí no final, teve a paixoa e a gente falou assim, mano, e vira youtuber. Ah, cara, pelo amor de Deus, primo rico. Agora você me pergunta, mas Thiago, como você vai gravar vídeos para a internet? Porque hoje, eu, como você vai gravar vídeo para a internet trabalhando de graça para um bilionário, trabalhando de garçom sete dias sem folga e ainda tendo que ler dois livros por semana? Eu estou usando uma puta câmera legal, gigante aqui, tem um produtor, o Kaique aqui atrás, tem lapela, tem cenário, tem luz, cara, tem um puta computador para edição, tem um monte de coisa. É uma puta grana que a gente gasta aqui. Vai vender publi de algum app que edita no celular, fica vendo. Mas você não precisa começar assim, aliás, nem eu comecei assim. O meu primeiro vídeo, se você for ver no YouTube, foi eu com o celular falando totalmente errado ali. Então, o que eu faria? Eu compraria um celular. Que isso, mano, que isso? Que isso? Meteu publi do submarino, cara. iPhone XR, ah, mano. Eu parcelaria esse celular em 18 vezes, eu pesquisei aqui. Ah, cabe, cabe e vai voltar para o salário. E eu achei um iPhone bom para comprar um iPhone XR por R$190, olha aí, estava sobrando R$270, né? R$61. E o livro? Não descontou o livro ali, tá? Ele não descontou o livro que ele comprou ali. E digo mais, ele já não largou esse emprego? Ele não tinha largado esse emprego para virar estagiário de graça? Ele não largou o emprego, ele está com 3 empregos? E ele ainda ganha R$1.700 com 3 empregos? Então veja só, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria trabalhando como garçom e barman quase todos os dias, porque tem dia que você trabalha mais, tem dia que você não trabalha, Então trabalharia aqui. Não, 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 não. Você falou que trabalhava 7 dias por semana. Eu falaria de graça para alguém que pudesse me agregar muito conhecimento e começaria a gravar vídeos de finanças enquanto eu estudo. Então eu começaria esse canal assim, falando sobre investimentos, negócios e empreendedorismo. Eu começaria a gravar 3 vídeos por semana. Faliu. O algoritmo jogou você fora já. Já, tchau. Ó, 3 por semana só? Fraco. Rala, pode ralar. Eu contrataria uma internet boa por mais um... Opa, finalmente vou pagar a internet. Menos 50 reais por... O quê? O quê? O quê? Qual o telefone desse internet? Pô, cara, eu pago 160 reais, eu sou sozinho. Você está pagando 50 reais em uma empresa? Que isso, cara? Por mês. E tanto a internet quanto a parcela do celular se enquadrariam nesses 200... Somou trintinha, hein? Somou trintinha, hein? Agora vai. Sobrou trintinha. 30 reais que eu teria aqui de sobra. E o livro? O livro ele não pagou, né? Ele está até vendo na biblioteca. Porque ele não colocou ali os livros que ele comprou. E com o meu conhecimento de algoritmos de redes sociais, de produção de conteúdo e saber o que dá certo e o que não dá, rapidamente eu começaria a crescer na mídia social. E junto com esse crescimento eu ganharia mais dinheiro monetizando isso daqui através do AdSense do YouTube. Não seria uma monetização rápida, mas monetizaria. Eu monetizaria com publicidade. Não seria uma monetização tão rápida, mas aconteceria. E como que eu iria achar parceiros? Eu iria fazer muita ligação. Quando eu era... Não pagou o telefone? Não pagou o pós-crédito? Se trinhar o trintão vai ser de crédito. Fica vendo, fica vendo. O trintão vai ser de crédito, tá? Além disso, o que eu iria fazer era vender cursos e serviços ensinando as pessoas a investirem melhor. Porque se eu conseguisse agregar valor para essas pessoas, então se eu mostrasse para ela que se ela tirar daqui e colocar aqui ela ganharia mais dinheiro e eu conseguir cobrar um valor que justificasse para essa pessoa pagar isso. O que diz aqui, o Primo Rico? Acho que isso aqui é a resposta, né? Tudo isso é para essa resposta aqui. É o que ele fez para os 100 reais lá daquele cara que colocou dinheiro no bolso dele lá no começo do vídeo. Isso aqui é a resposta de tudo. perto dos meus números e do meu conhecimento do que eu sei que eu poderia fazer com base na minha história. No primeiro mês monetizando o meu trabalho de internet eu faria mais ou menos 4 mil reais. O que é isso? Primeiro mês? O que é isso? Você é irmão do Lucas Neto? No segundo mês eu faria 13 mil reais. O que é isso? Calma aí. Calma aí. Onde que... Hoje que estraga esse dinheiro? No terceiro mês 60 mil reais. O que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Onde dá para pegar esse dinheiro aí? Como que eu faço? Quarto mês 123... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você ganha 4 mil reais com o vídeo no YouTube? Não, mano. Eu faço há mais de 4 meses já. Quinto mês eu faria 300 mil reais e no sexto mês eu faria 500 mil reais. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Você posta mais que 3 vezes na semana? Pô, cara. Primo rico está vazando que eu tenho 1 bilhão na conta, mano. Primo rico está vazando, mano. A soma disso daqui dá 1 milhão de faturamento. E pense que isso daqui pode parecer muito para quem está de fora. Pô, primo rico. É inacreditável, cara. É inacreditável. É inacreditável que ele tentou defender esse vídeo ainda. Pô, eu estou com saudade de quando o problema desse vídeo era os 300 reais de mercado, mano. Pô, esse cara é totalmente fora da casinha, mano. Pô, eu senti muita falta de quando o maior problema era os 300 reais do mercado. Ele conseguiu piorar a situação em 500, pô. Inacreditável, mano. Inacreditável. Esse é o cara mais fora da realidade que eu já vi em toda a minha vida. Inacreditável.